Bom, em que pese tenha havido mudanças relevantes por parte da relatora no projeto, entendo que ainda carece de algumas questões que possam dar mais segurança para que possamos votar com tranquilidade, tendo em vista que abre-se precedentes para a litigância de má-fé e ninguém quer que haja violência contra a mulher, mas muito menos a litigância contra homens que não cometem a violência. Mas eu não poderia também deixar aqui de falar a respeito de uma entrevista que o ex-presidiário Lula deu para o blog TV 247. Falas irresponsáveis, mais uma vez, em que ele faz e que acaba desestabilizando nossa economia e a política. A primeira delas foi contra a autonomia do Banco Central e a taxa de juros. Ele disse que ele vai continuar batendo, vão continuar batendo. E diz que é irresponsabilidade do Banco Central manter a Selic no patamar de 13,75%. Como se ele fosse melhorar alguma coisa. Como se ele fosse melhorar a situação econômica do país. Pelo contrário, a Selic jamais vai reduzir, com todos esses ataques, essa insegurança que ele vai promovendo na nossa economia. Ele acaba promovendo mais alta de juros e fazendo um cenário perfeito para a inflação e o desemprego. E a outra fala, que me chamou a atenção, em que ele fala a respeito do Moro. Ele diz que só vai estar tudo bem quando eu for esse Moro. Eu não falo aqui o palavrão, porque seria uma quebra de decoro. Mas esse é o nível do nosso presidente da República. Em que ele tem uma vendeta particular contra seus adversários. E ele disse, eu estou aqui para me vingar. Um governo, um desgoverno que não tem projetos. Não tem programas. E a única coisa que faz é aparelhar a máquina pública para perseguir seus adversários. Assim como está fazendo Flávio Dino. Flávio Dino está perseguindo seus opositores parlamentares que usam da tribuna da Câmara dos Deputados, gozando das prerrogativas parlamentares como imunidade material para poder nos perseguir no judiciário. Esse é o tipo de governo totalitário que não respeita a democracia, não respeita o parlamento. Um governo que não apresenta projetos, mas apresenta todo dia, diariamente, a sua vingança, a sua vendeta pessoal contra seus opositores. Obrigado.